Lábios que beijei Mãos que eu afaguei Numa noite de luar Assim O mar na solidão bramia E o vento a soluçar pedia Que fosse sincera para mim Nada tu ouviste E logo partiste Para os braços de outro amor Eu fiquei chorando Minha mágoa cantando Sou a estátua perenal Da dor Passa os dias Solucendo com meu filho Carpindo a minha dor sozinho Sem esperança de vê-la jamais Deus tem compaixão Deste infeliz Por que sofrer assim Compadecei-vos De meus olhos Tua imagem permanece Imaculada Em minha retina cansada De chorar por teu amor Lábios que beijei Mãos que eu afaguei Volta Da ilenitivo A minha dor A minha dor A minha dor A minha dor A CIDADE NO BRASIL Nada tu ouviste e logo partiste Para os braços de outro amor Eu fiquei chorando, minha mágoa cantando Sou a estátua perenal da dor 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 Sou a estátua perenal da dor